Você dividiu, Teteu? Oi? Você dividiu? Tipo... Eu... Nesse dia que a gente trombou ele de novo... Eu comecei trabalhando... Tipo... A cada 100 reais, como eu só respondia... Tipo, ele fazia rima e eu respondia... Paraná, paraná... Tá ligado? Só isso. Só essas duas palavras. Aí, tipo... Era 100 reais dele... 30 mil. 200 dele, 60 mil. 300 dele, 90. Entendi. Ele rimava mais na época. É, porque ele só... Ele rimava, tipo... Na verdade, tudo. Ele fazia rima pra todo mundo. Ele fazia rima pra todo mundo. É. Entra por aqui. Entra por aqui. Ele tocava e eu não sabia, tá ligado? Ele rimava e eu só respondia. Aí, tipo... Era nesse... Mas só que... Eu sempre fui muito curioso, tá ligado? Muito apetitoso, mano. E querendo ou não, o bagulho já era da música. Mas você não sabia rimar nessa época? Não. Quando eu comecei, não. Aí, tipo... Já era da música e já pensei. Falei, o quê? Isso é louco. E tipo... Quando eu pegava uns busão, tá ligado? Moeda, nota de 10, nota de 20. Aí, tipo, quando a maré começou a ficar, tipo, muito boa. Falei, você é louco, mano. Eu, curioso do jeito que eu sou, vou aprender tudo. Vou aprender tudo. Rapaziada... Aí eu aprendi... Calma aí, calma aí. Isso que eu ia falar. Não. Nossa! Tá porra. Rapaziada, antes... Deixa eu ir no banheiro primeiro. Vai lá, vai lá, Fifi. Antes de agradecer o que chegou agora, que é as pizzas, eu queria agradecer a Motu, que é a empresa que faz toda a locação de moto. Você que quer alugar uma moto, pô... Tem muita gente que o quê? Quer trabalhar na rua, às vezes tá desempregado. Ou, às vezes, sei lá, pô... Não tô desempregado e quero fazer um extra. Às vezes, Fifi, você tem uma XRE. Faz as contas. Às vezes você tem uma XRE, pagar o seguro, pagar o que vai gastar de gasolina, a manutenção. Às vezes, compensa mais você alocar uma moto. Entre em contato com a Motu. É a melhor empresa de locação de moto de São Paulo. A maior empresa de locação de moto de São Paulo. Tem quase 3 mil motos ou mais de 3 mil motos na rua aí já rodando. Eles prestam suporte. Se a sua moto quebrar na rua, eles vão com o carrinho te buscar. Eles garantem a manutenção. Tem seguro. Os caras, mano, dá mó... Mano, ou seja, você paga uma parada pra ter uma pop que não gasta nada. Vai trampar bem. E se usar o nosso código, ainda ganha uma semana de graça. Uma semana... Aí bombou. Uma semana... Posso falar uma coisa? Pode falar. Eu já vi uma paridinha aqui já. Com a motuzinha. Com a motuzinha. Com a verdinha e preta. Tô falando pra você. De verdade, já vi. Em breve, em todo o Brasil, a Motu. Então, você que quer loucar sua moto, você que não é de São Paulo, principalmente... Você que é de São Paulo, tá fácil. Porque tem em São Paulo já. Na mesma fita tem a Motu. Isso. Na mesma fita tem a Motu. Só não tá aqui hoje, porque hoje nós deixou a descabeladona. Não sei se dá nem pra aparecer aí a descabeladinha. Aguarde. Mas tem a Motu... Ô Cris, qual que é o código? É 118878? Eu... Rapaziada, quando você baixar o aplicativo da Motu, lembra de colocar o código lá de indicado. 118878. Tá? Se você não colocar o código de indicado, infelizmente, você não vai conseguir o... Exato. Você não vai conseguir a uma semana de graça na plataforma dos caras. Por enquanto, só pra Android, em breve, pra Apple... Apple... Como é que chama? Apple. Não, iPhone. IOS. IOS? IOS. 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 É como se fosse um Rap, um iFood. Tipo assim, só que ele pega... O Bora Bora, ele não pega nada pra eles. Ele repassa toda a taxa pro Motoboy. Então, mano... Só que só pra quem é da Motu. Tá ligado? Não adianta você ser de outra empresa, não ter Motu. É... Você tem que ter o cadastro da Motu pra você trabalhar com o Bora Bora e fazer as entreguinhas com o Bora Bora e ganhar todo o lucro pra você. Lucro não, né? Pra você receber toda a parte da taxa de entrega e o Bora Bora não pega nada. Lembrando... O Mercado Flex, né? É o Mercado Livre. Então, é bastante entrega durante o dia. É, o Bora Bora, na verdade, ele é linkado com o Mercado Livre. Então, você cadastrando no Bora Bora, você vai pegar umas entregas do Mercado Livre e tudo mais. Mas assim, se cadastra, faz a cotação. Tem vários planos lá na Motu. E lembra de usar o código, que é o código do mesmo a fita. 118878, que é o código pra você ter uma semana de graça. 118878? 118878, isso mesmo. Esse é o código da indicação aí, rapaziada. Pô, foda demais, né mano? Ah, internet mais, né? Que é a internet que a gente... Oh! Minha casa é dessa aí. É sério? Patrocínio. Nossa, os caras dão uma maior tensão, mano. Quando começa a ficar lento aqui, nós já ligamos lá nos caras, mano. É no mesmo dia, os caras já vêm aqui e já faz um negocininho ali, bl 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 bl. E o bagulho já dá uma tensão. Rápido. A gente mais tá atendendo principalmente, assim, o foco toda a região da Zona Oeste de São Paulo. O mundo é pequeno, não sabia não que você estava fechado com a rapaziada. A gente é fechado com a rapaziada. Ó, a gente tava... A gente sempre... Aqui, assim, por ser na divisa, tem um problema com a internet. Querendo ou não, a Mais, ela é linkada com umas outras redes, então às vezes acontece de cair, não é perfeito. Sim, sim. Mas a gente, por exemplo, tinha a Vivo Fibra, já teve umas outras e não viveu igual a Mais, tá ligado? Na verdade, perfeita, eu acho que a internet hoje... No Brasil não existe. É. Não existe. Sempre tem aquelas travadinhas no web. É, não tem como. Mas assim, questão de suporte, pós-venda, mano, os caras da Mais dá mó atenção. É tipo, é, igual você falou, tipo, tem muita interferência, mas quando não tem, é bala. É bala. Então, rapaziada, entre em contato com o pessoal da Mais Telecom. Eu mesmo, é a internet que eu recomendo pra vocês, porque, mano, você vai chamar os caras, você vai ligar, você não vai ter canseira. Mano, o bagulho é papum, ligou, não tá funcionando, o cara vai vindo. O cara vai vindo, vai olhar, vai falar, ó, você que ramelou aí, tem um cabo desencaixado, tá vacilando, já vai dar dois tapas na brincadeira. Mas assim, é resumo, mano. Mas tem aquelas embaçadas, hein? Tem. Os caras falaram, quem rolou aí foi você, porque isso, 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 isso. Deixou o bagulho aí buscando. Mas tá, tá arrumado aqui, mas não mexe nisso, nisso. Qualquer coisa, ligando, eles pedem, tá ligado? Essa preocupação que é da hora. Eles pedem, tipo, qualquer objeção, qualquer coisa que você precisar, já pede aqui. Não tenta fazer nada sozinho pra não dar ruim. É porque eles querem... Eles tão ganhando mercado, né, e eles tão com uma equipe boa pra prestar um pós-venda e tal. Muito. Então, rapaziada, que quiser fechar uma internet boa aí, internet mais aí, então... Não, nada melhor, né, Fifio? Coisa linda, mano. E é isso, né? O... 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 O quê? Aí, rapaziada, aí... Manda mensagem lá no direct do Donas lá, ensina o tempoformellandエm dial ort&超. Vamos, Fifio! Só pra me saber andar mesmo. Mas cê sabe... Mas pô, tem o Gropon aí. Quando você quiser colar, colar aí, Dar uma diquinha, pô. Você andar pelo menos aqui de uma vez. É porque... Não... Ah, mas tem que saber um pouquinho. Tem uma noção de fazer um clipe. Isso. Termina você agora. Mesmo a fita. Imagina termina... Tipo, vai fazer um clipe lá você tem que tocar uma 1200. tipo eu mesmo eu sei andar só que na verdade não sei andar não é porque você vai estar meio inseguro na parada né se você souber a parada imagina tipo você deixar o bagulho tombar tem que tocar 1200 você imagina puta mano o que que eu vou fazer com essa moto aqui uma pá de mina uma pá de gente olhando se deixar o bagulho tombar ai não tem que pôr alguém na sua garupa ai coloca uma mina 2 metros na sua garupa tá ligado ai tipo eu prefiro nem tocar tá ligado eu prefiro nem eu não vou na garupa mano não mas vai ficar da hora você não toque mano vai ficar da hora você não toque vamos fazer uma parada aqui em cima da moto deixa eu te fazer outra pergunta